Hahahaha Hahahaha Quase eu caí nessa tua brincadeira Agora, falando sério Quem é o senhor? Papai Noel Tá legal, você é Papai Noel e o seu coelhinho da Páscoa, tá combinado? Não, Romão Você não é coelho Você é um rapaz de muito bom coração A quem eu devo muito Eu e naturalmente todas as crianças do mundo Parece demais Hahahaha É, você Eu sei que você não acredita Afinal, é muito feio acreditar em mim hoje em dia Mas, infelizmente eu nada posso fazer quanto a isso Porque apesar de tudo a verdade é que eu sou Papai Noel Ela Você acredita mesmo nisso? Hahahaha Claro Oh meu velho A gente não vai ficar discutindo por causa disso não, né? Uhum Eu pensei que você tivesse totalmente curado Mas eu estou curado Felizmente E já posso atender a todos os pedidos de todas as crianças do mundo Aliás, Romão Eu faço questão de dar um presente também pra você Atender a um pedido seu O que é que você quer de Papai Noel Que engraçado Eu não tinha reparado essa Essa barba cresceu rápido demais, não foi? Hehehehe Você quer uma barba igual a esta? Vamos lá Calma 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 O que você está querendo? O que houve? É que o papo Gabriel é esse que tem que ser levado de porta trancada, hein? Shhh, calma Deixa eu explicar Eu sei que vocês gostam do velhinho tanto quanto eu, não é verdade? Por isso que eu chamei vocês aqui pra conversar Quer dizer então que você se convenceu? Me convenci Me convenci que esse velho tá tantã Acredita que é Papai Noel Hehehehe Quer dizer que ele acha mesmo que é o Papai Noel? Tu cara, para de rir, rapaz O negócio é o seguinte Se eu pegar algum de vocês gozando ele E eu ficando espalhando essa história, eu Oh! O que é isso, Romão? Todo mundo gosta do velhinho Ninguém vai zoar dele, né? Então tá bom Então é o seguinte A gente vai dar essa força pra ele Pra ver se ele recupera essa identidade dele, tá certo? Tá, tá, tá certo Tô falando se tá certo Tá, 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 tá Tá certo Pedro Ai meu Deus Levanta, rapaz Ajuda aqui, vai bem É, quem tem verdadeira identidade é super herói Sempre, né? É, tá Mãe, a gente vai pegar um cinema, tá? Eu sei como é que pode Passar o dia inteiro fazendo prova de vestibular E ainda tem fôlego pra ir ao cinema Eu não Eu tô morto Só quero saber quem vai preparar as nossas rabanadas de Natal Não se preocupe, as rabanadas estão a caminho da festeira É, então vamos deixar minha mãe aí com as rabanadas dela Senão a gente vai perder o filme, né? É, tchau, Jasmine Tchau, mãe Não precisa me esperar acordada, tá? Não Cheguei tarde, por favor Jasmine, Jasmine Ai, que susto Você precisa salvar a minha vida Eu preciso de alguma coisa para dor de cotovelo e também para o esquecimento Sim Olha que você é muito jovem para ter artrite, esclerose Não tem Não, não, Jasmine Não se trata de artrite nem de esclerose, meu bem Eu apenas preciso esquecer de algumas coisas que me impedem de viver em paz, entende? Enfim, eu quero viver sem culpas, sem remorsos Sem o sentimento de trair uma amiga O que que tá havendo com você? Se você não me conta o que é, eu não posso te ajudar É, tem razão Muito bem Eu vou lhe contar e você terá que viver com a dor do meu segredo Está bem? Jasmine Eu estou apaixonada pelo homem que pediu a minha melhor amiga em casamento Você está falando de quem eu estou pensando? Eu não estou falando de maio, eu não estou falando de junho, eu estou falando de julho